Bem, agora está pronta a terceira base, as outras duas estão aqui, pronta não né, na verdade agora eu vou tirar a chapa de galvanizado que está aqui né, amarrada, amarrada com arame ainda, esperar secar mais um pouco para não desbloquear muito. Eu não acentei o tijolinho assim com massa não, eu fui pôndo um em cima do outro e encendo os vãos assim, só em cima para fazer o nível, que eu cheguei a uma massinha, tá vendo? Então agora eu vou tirar essa cinta de galvanizado que está presa aqui, e o próximo passo vai ser o que? A gente vai, essa abertura aqui vai ser para passar o cano né, esse cano vai jogar para lá, o cano que vai o filtro. E aqui dentro dessa base a gente vai encher de areia fina molhada, bem compactada, lógico que a gente vai ter que achar a altura do cano primeiro, esse cano vai sair do centro ali da caixa e vai vir para cá. E o fundo vai ter que ficar cônico para baixo né, na verdade vai ter que ficar côncavo né, afunilado para baixo para que os dejetos da criação, da sobra de ração e tudo mais. Vai tudo para o centro da caixa, essa é a ideia. E eu não vou fazer nenhum acabamento lateral não, vai ficar puro plástico mesmo, do jeito que está ali, esse plástico preto. Eu só passei uma massa aqui por dentro, para a areia fina não sair depois, porque ela vai secar com o tempo, para não ficar saindo areia para o quintal, tá entendendo? E aí